A CIDADE NO BRASIL Sim, por favor Ah, a Sara tá online Sara, quer jogar? Não, desculpa, eu provavelmente não vou mais poder ficar jogando tanto Por que não? Agora que a pandemia acabou, eu tenho muito trabalho acumulado pra fazer Sinto muito, Mori Ah, tudo bem Eu tô torcendo por você, Sara Na verdade, eu tenho um monte de trabalho pra fazer também Sim, eu imaginei que você estivesse muito ocupada também Bom, a gente se vê, até mais Não, desculpa, eu tenho um monte de trabalho pra fazer também Não, desculpa, eu tenho um monte de trabalho pra fazer também Não, desculpa, eu tenho um monte de trabalho pra fazer também